Um dos maiores do Norte e Nordeste Pamela Lima passando som Vai começar agora Vai começar agora o showzaço da Pamela Lima Pra abrir o nosso domingão Pra abrir a nossa última noite de Cidade Junina O maior São João do Piauí Coisa boa Daqui a pouquinho tem a banda Desejo de Menina O pessoal da banda já estão aqui Produção Toda a equipe da banda Desejo de Menina Pra fazer aquele showzaço Logo mais aqui no nosso palco É o maior São João do Piauí Agora tem Pamela Lima Últimos detalhes aí Últimos detalhes pra gente chamar Pamela Lima ao vivo Daniel, TC Produções Nesse exato momento Tá acontecendo o nosso casamento Que já é uma tradição também Aqui da Cidade Junina Tá acontecendo agora É isso aí Gente em desejo Vivo Cidade Junina 30 anos Oferecimento Prefeitura de Teresina Uma gestão integrada com o povo Construtora Triunfo De baixo de um botão Abre o sereão a virar na parede A Cidade Junina A Cidade Junina Eita coisa boa da retada Tá aqui hoje com vocês Vivo Passa pra Cidade Junina É a retada É a retada que chegou Essa é a nossa É a retada A Cidade Junina Eu sou Eu sou o bloqueado Sou a saudade do seu abraço Você é da Cidade Junina Eu sou o passado Que o meu seu presente E aí Eu sou o bloqueado Eu sou o centro de teresina Eu sou o centro de teresina Eu tô passando Miro ia Beijo, meu amor Agora que chegou Foi a cidade de Júlia Pomei a lalena Eita, que a gente tem que falar, viu? Vem para aí Vem, senhora Júlia Canta, menina Pomei a lalena É, minha mãe, então Depois que a gente terminou, vai Vem, senhora que cê vê Se no final da festa não pegar ninguém Põe, amigos de Guarulhos Vem, senhora Júlia Eu sou, eu sou o bloqueado Ei! Cê não dá de ser Cê não ia ser presente no seu quarto Eu sou Cê não dá de ser Cê não ia ser presente no seu quarto Oh, cidadinha diferente É a retada que chegou Eita! Comprometida Mas o Guarulhos obstruí Cidade unida Bora dançar forró Quem tá preparado aí Vem, senhora Júlia Cê não dá de ser presente no seu quarto Eita, minha filha A sua fone, ela chegou lá Assim, ó Quer terminar o que é Não vou impedir Vou dar salvares, vai bater E aí? Fiz tudo o que podia Arrisquei dentro Tudo pra mim E aí, tira, meu amor Não vai ser o que for Que gosta Contigo é o prazer Te assistir Você nos joelhos Eita, cidadinha E aí? E a retada chegou Cidade unida Felicidade Vem, sua mãozinha pra cima Tira o bravo Tira o bravo Eita, minha filha E aí, meu amor Não já limita Não, não Não, 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 não, não É a retada chegou Esse dano Vem Vem Atenção não viva Esse dano Vai, minha banda Pressão É hoje Tu pra fora Aqui no Cidade Vai Vai Não vai ser Que for Te passar Vou te dar um prazer Vai ter que ser meu amor Gosto de joelho Que for Pra voltar pra mim Quer a retada que chegou Corró Pra desastre De forró Sai do chão Plá É onde que está sua fone? Sim! É cidade junina, para a casa da terra É o que vai se rondo, é cidade junina Para machucar seu coração Eu vou suar e beber Olha aqui Eu souar e beber Bota no malvão E levar a mulherada E é pra gente beber Sai do chão Bebe Hoje o que faz Vou fazer a bomba e pé Eu vou suar e beber Tá pegando ele Pra gente ser geladeira Ela tá na de ser pé Com o olho rastei Onde é que vai balançar E a taxa só subir Fazer seus olhos Não tem hora pra parar Vai pelo mundo Que tá feliz Joga a palma aí Que eu vou suar e beber hoje Bebe Bebe E beber E levar a mulherada E aí E é pra gente beber E depois E depois E depois E depois E depois E depois Quem tem seu casco de bala, levanta a mão aí Quem tá com seu casco de bala, levanta a mão Já tô vendo que o casco de bala da tia Cadê os cascos de bala daqui? Assim ó Final de semana até nós vamos para o galão Eu ia cascar de bala, mas é ruim Final de semana até nós vamos para o galão Eu ia cascar de bala, vai Vai lá, levanta a tia Se guarda amanhã, eu tô virando a minha filha Só dá eu, tão tudo irá Só dá eu e meu parceiro Eu ia cascar de bala, eu só pegue a maquina Eu ia cascar de bala, eu ia cascar de bala Nós não perdemos da junina, nunca, minha filha Eita, menina Só dá eu e meu parceiro É a rega, não se dá, não se dá, não se dá Eu ia cascar de bala, eu ia cascar de bala, nós é ruim Se for essa manhã, hoje eu vou pegar o sopapal, viu? A galera, 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 Como é que vocês estão, meu povo? Estão preparados aí para o forró? Olha, já estou aqui naquele preço, viu? Porque eu costumo dizer que o forró só presta quando a retada sai. É suada, minha amiga. Porque senão não presta, não, mulher. Não presta. E essa aqui é para os meus forrozeiros que vieram hoje. Curtir aquele forró diferente? O forró da retada aqui? Chama minha filha, porque tem. Tem a mulher sofoneira, tem a mulher retada. E tem o Cidade Junina. Prepara minha banda. Prepara meus abombeiros. Bora fazer essa aqui, vai. Chama. É tudo ao vivo. Eita, menino. Camila Lima. Cadê o povo que gosta do carro? E aí? E aí? É tudo ao vivo. E aí? E aí? O braço já mora em negócio de voo. Ai, dá-me livre. Você não acabou. O lapeu, você é o ar. Peixe de amassar. De parte, ele matou. Copo de ceiro. E uma rei jovem, não avançar. E aí? E aí? Amor. E de perfume. E aí? Uma esteira. Uma capa. Vem. Em cima da cabeça. Ela me engana. Seu ar. Do meu cérebro. Chama meu sapuete. Que tem da sua. E a barriga. E a barriga. E a barriga. E a barriga. A lua. A barriga. E a barriga. Cheia da filha. Segura minha safona aí, vai. Chama. Ó, essa foda bonita. Vai. É tudo o rio. Só peça, senhora. É a cantar da cor. Nos lavar, vamos. É tudo o cheiro de amor. O lapeu, a paz e o pala, a rosa para. Peixe de um passato. De parte, ele matou. Copo de ceiro. E a barriga. O cheiro de amor E que se dá jurina pelo ar E aí E aí E aí A morena me deixou A tua mania Vem na bequinha na beira Vou conversando Oh, mas é que É a rotada que chegou lá É a rotada que chegou É a rotada que chegou Eita, menino Se for na finaginha E tem uma cara Pra lembrar E meu anjo E meu anjo Pra me ajudar Será que já me esqueceu Vai agora Por favor Vai agora Eu preciso só saber Eu tenho certeza Que deixa pra falar E quando acessis eu falei Pra que você Pra que você Tão iludisse assim E deixa eu nos sentir A sonhar Vai agora Por favor Vai agora Eu preciso só Eu quero muito Que a gente ia cantar Baixão, baixão aí Claro que não É Grande amor E aí Diga pra mim Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão É pra lascar o coração Dessa triste solidão Dessa triste solidão Eita, solfona boa É casco de paz É cidade junina É tudo ruim Eu vou te levar Eu vou te levar Hoje a lua nos escuta Com o olhar que brinca Com o cheiro do mar O rei do rio da solita Nossa cama é a grande Pra fazer amor Eu sou a cidade Santa como do céu Só tem amor No coração pra vencer A nave É minha casa Vem ver Tudo pra eu Tudo pra eu E você E eu vou te levar Vão te cuidar Vão te cuidar Sabe lá Contra uma luz Espírita Com o olhar de menina Com o cheiro do mar No rei do rio da solita Nossa cama é a grande Pra fazer amor Diga aí Diga aí Vai Só tem amor No coração pra vencer A casa não é É minha casa Vem ver Tudo pra eu E eu sou A casa não é É minha casa Vem ver Tudo pra eu Segura aí Minha banda Porque eu quero saber Quem é que já Amou na praia aqui Minha gente Ou que alguém Que tá querendo Ele levanta a mão É bom demais Pois essa aqui É pra quem tá sofrendo Pra quem tá apaixonado E pra quem tá aqui Bebendo cachaça hoje Ouvi uma retada Essa é pra você Segura aí Vai O que é uma cara Te ama na praia Dizem eu te amo Que na tua cara É bom demais Pode ir ao chão Assim ó Meu amor Tá pensando por você É minha casa Para de bater Quando você Toma calor Eu não relaxo Tá cantando a toca A gente é aqui Com o brilho Tá ligado O teu sorriso Que sabe Canta aí O que é uma cara Te ama na praia Meu amor Se eu te amo Vem na tua cara Vai Então me chama de vai O que é uma cara Te ama na praia Se eu te amo Vem na tua cara Eu te amo Eu te amo Cidade junina Guadrani É pra ser feliz Meu amor Tá só Já tem o teu Eu te amo E eu te amo Paraliso Quando tu Aparece Vai Pelo relógio De amor A gente é aqui Valeu Já me valta O meu sorriso Que sabe Canta joia Faz aí O que é uma cara Que eu te amo Dizem eu te amo, vem na tua cara Eu quero o teu machete, eu vou ganhar Dizem eu te amo, vem na tua cara Segura o coração, senão a gente é É, corrada ali, Margarida Só não dança quem não quer, viu Nesta palhação, coração, siga essa junheira Ontem saímos de tempo e você empurrada Com a cara fechada Vem, tira com o casal do mar O gosto de boa Quando eu fingia ele pra mim Eu cria esse tipo de pessoa E aí? Nós somos doces Que nunca serão felizes Só não dança o coração, vai! Tô com a sensação de não ter errado Tô com o meu lado Quanto passar e com esse jeito Isso fica mais claro Todo o casal que eu percebo Juntos tem assunto, tá feliz A gente só briga, 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 briga E todo o casal que eu percebo Juntos tem assunto, tá feliz A gente só briga, 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 briga Que alvo maravilhosa aí Olha que maravilhosa Pone de cheia da verde Ovo cagaçado Tanto pra ver madeira Tudo pra chamar Maravilhosa Bonita Ovo cagaçado Tanto pra ver madeira Ei, querida vermelha Que alvo pesquisa Trabalha A doceque E o mangueiro Que alvo cagaçado Tanto pra ver madeira Que alvo maravilhosa Maravilhosa Pone de cheia da verde Ovo cagaçado Tanto pra ver madeira Tudo pra ver madeira Maravilhosa Ovo cagaçado Ovo cagaçado Tanto pra ver madeira Ovo cagaçado É muito apaixonado Em dia Que alvo cagaçado Marela Ovo cagaçado Ovo cagaçado E o mangueiro Assim, olha Que diz Cabelo preto Que chapada E o mangueiro Que alvo cagaçado Que alvo cagaçado Isso aqui é mulher Quem ai vai tentar Eu não sei da jovenira Prepara aí Que eu quero ouvir Maravilhosa vai Volete a esperança É a cidade junina Quem tá feliz, bota a mão aí pra cima, cidade junina Que prazer imenso estar com vocês Mais um ano aqui, tá certo? Quem não conhece a gente, não me conhece Coloca aí, segue aí Pâmela Lima Cantora Coloca no teu Instagram Marca que tu tá aqui curtindo esse forrozinho diferente Aqui no cidade junina, viu? Pâmela Lima Cantora Anota aí E ouça um solteiro comprometido Porque agora, meu batera Prepara aí Que agora que ficou bom Agora a bagaceira tá é boa, cidade junina Bora sim, bora menino Agora ficou bom Agora ficou bom E aí Você for do mesmo a chantar Vá Vá Ela me conheceu ganhando um salão E assim me chamou Não é só o solteiro comprometido A gente vai Até amanhã E amanhã E tem amor Na reição Só tinha uma dor Aquele jeito vai Vamos Com a cama que eu comprei na LG Tô feliz, joga a mão aí Agora fico bom Vocês, agora que fico bom Fazer amor no meu cachorro Agora fico bom Agora fico bom Agora sempre No mesmo que o nosso amor Oh, meu amor E aí, meu amor Se não me rir É a resposta que chegou É a resposta que chegou Que sabe que eu trago Assim, ó Ela me conheceu Dois anos amados Fazer amor Pra dar um barragem Até a noite, vai Até a noite E sem mangonar Só te amado E a noite, vai, vai Eu comprei Com a cama que eu comprei Eu comprei Tô feliz, vem Agora fico bom 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 Alô, amor Tô precisando falar Tô precisando falar com você Tô precisando falar com você Já passando as horas Tô te ligando Tô aqui a pouco Para ajudar E já batei mensagem no meu celular Tô precisando falar com você 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 Eita, meu cidadão, que prazer E mesmo mais uma vez estar aqui com vocês E é claro que eu não vim com essa sanfona aqui Pra gente não fazer aquele Pós das antigas que a gente gosta, não é isso? Já vim pra cá com um pedido, Pâmela Faça aquela que eu gosto E é o que eu vou fazer, vocês vão cantar comigo Prepara meu bater aí Eita, minha filha É tudo ao vivo Faça uma janina assim, vai